Salve, salve, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo para quem não me conheça Eu sou Alberto Camilo, esse aqui é Alberto Vídeos de Foto e hoje estamos aqui No aeroporto internacional de Guarulhos E vamos fazer um tipo de um guia amador desse terminal número 2 Para quem não sabe o aeroporto de Guarulhos tem três terminais Tem esse terminal 2, tem o 3 que é mais para frente e tem o 1 que é localizado fora dessa área Que é mais para lá Então vamos começar essa caminhada aqui nesse terminal 2 e falar algumas curiosidades sobre ele O primeiro detalhe que a gente chama atenção aqui no terminal 2 do aeroporto de Guarulhos É que ele tem dois setores, tem a secção oeste e a secção leste Ou seja, é como se fossem dois terminais, mas na verdade é um foco Setor leste e setor oeste Para entender a divisão do terminal 2 em setor oeste e setor leste Necessário se faz tecer breves comentários históricos sobre o aeroporto que foi inaugurado no dia 20 de janeiro de 1985 Sendo que hoje é oficialmente chamado Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos Governador André Franco Montoro Como podemos observar nessa foto antiga, o aeroporto quando da inauguração tinha apenas metade do terminal 2 O que na época ficou sendo considerado terminal 1 A outra metade do atual terminal 2 não existia Sendo que foi inaugurado algum tempo depois Naquela época o que hoje se chama setor leste do aeroporto de Guarulhos Era considerado o terminal 1 E após a inauguração da outra metade do aeroporto de Guarulhos No que hoje é chamado setor oeste Passou a ser chamado terminal 2 Após reformas posteriores Os antigos terminais 1 e 2 passaram a ser o atual terminal 2 Sendo que foi criado um novo terminal 1 e um novo terminal 3 No check-in B se encontra a empresa Gol Então se você for voar pela Gol Você vai a gente ir pelo check-in B Além da Gol você também tem a opção de viajar pela Avianca no check-in B Agora já no check-in C Que é mais pra frente Tem essas companhias Aqui é o PNL, FFM, NG, Smart, PNL, TAG, Azul Internacional, Boa, Amazonas, Aeuropa, Aeroméxico e Aerolíneas Argentina O terminal 2 é destinado aos voos nacionais e alguns voos internacionais Os voos internacionais são daquelas companhias aéreas que eu falei antes Aerolíneas Argentina, Aeroméxico Europa, Amazonas, Azul, o Internacional, Boa, TAG, Skylines, JetSmart, Traibundi e Etiopia Airlines Os outros voos internacionais estão lá no terminal 3 Mas isso é mais pra frente que outro vídeo a gente fala Então vou mostrar pra cá aqui Nós temos o check-in C Temos o check-in D e o check-in E Check-in E D E C Isso tudo do setor oeste Aí a dependida com a companhia Você vai para o check-in, você vai direcionar o check-in no qual ela está localizada Se for a Gol, seria aqui no check-in B Se for uma daquelas empresas aéreas, seria ali no check-in C Se for no VoIPES, que é a Passareiro, será lá no check-in D E se for a Latam, no E Mas Latam, voos nacionais, porque o internacional é lá no terminal 3 Aí você me pergunta, e o azul, azul doméstico Azul doméstico, ela fica no check-in, no terminal 1 Aqui é só o das luzes internacionais Vamos lá agora para o check-in C e D, aqui do setor oeste Bom, agora a gente está no check-in C Ali na frente Como eu falei E aqui esse setor se encontra As companhias aéreas internacionais Inclusive azul Pessoal, vamos que é azul nacional no terminal 1, novamente Bom, acabamos de chegar agora aqui no check-in D Já estamos agora no setor leste E aqui é mais calmo, porque aqui é destinado ao Passareiro A VoIPES Então não é muito movimentado não Vou mostrar aqui Aqui está um bom resumo do que eu venho falando no vídeo Terminal 1, check-in 1, azul doméstico Terminal 2, check-in B e check-in C Gol, Avianca, Aerolíndra, Aeroméxico E aqui é o terminal 3 As demais companhias E agora a gente acabou de chegar no check-in E Do terminal 2, setor leste Tem que pensar devagarinho para não dar informação errada Como falei, o setor aqui é destinado a LATAM A parte de voos nacionais da LATAM Logo depois do setor do check-in E, que é o da LATAM A gente se direciona ao corredor que leva ao terminal 3 Eu voltei lá, e lá não vou filmar, porque eu vou deixar o terminal 3 para o próximo vídeo Pronto, aí é o corredor que leva ao terminal 3 A revisão de caminhada é de 5 a 9 minutos Depois a gente, mais tarde, faz um vídeo lá no terminal 3 Vamos voltar Logo quando você entra no terminal 2 Saindo do terminal 3 Já vê um tipo, uma praça de alimentação Aqui do lado Inclusive tem uma olivigada Agora estamos no setor de desembarque Terminal 2 Também fica localizado no setor oeste E aqui tem umas coisas interessantes Inclusive tem um hotel aqui dentro Inclusive eu fiz um vídeo nesse hotel Se você tiver curiosidade Você pode procurar aí no canal E você vai encontrar Esse aqui é o desembarque do México-Leste Aqui na frente tem um hotel Que se encontra localizado no setor De desembarque Leste Lá no setor de desembarque Oeste Tem outro hotel Dessa mesma rede Que foi o que a gente se hospedou Hoje Passamos 4 horas lá Vamos mostrar aqui umas cenas Que eu gravei Para o outro vídeo E vou jogar aqui nesse aqui também Voltando ao setor Leste Temos aqui Como se fosse uma pequena rodoviária Tem algumas companhias de ônibus Aqui na frente do terminal Aqui na frente do terminal Desembarque Leste Terminal de ônibus Pode ver aqui Lá lá E aqui os guichês das companhias Algumas companhias você compra O bilhete aqui Mas pega o ônibus na rodoviária Outra saem daqui Outras linhas Mas isso aí eu subo com o outro vídeo Entre o setor oeste O setor leste Do terminal 2 Tem um guarda-volume Se você quiser deixar a sua mala Por algum motivo Não ficar com a mala Mandando para o aeroporto Aqui tem um guarda-volume Inclusive tem uma Máteria de raio-x Está interessante E aqui é Como se fosse o Setor de desembarque Doméstico-Oeste Ele é bem maior Que o leste Tem inclusive um Carrefour Dentro Mão junto Mostra o Carrefour E tem o Outro hotel Que foi onde eu Me aspreidei hoje E fiz um vídeo Vamos lá até o hotel Nos dois setores Tem Esses quiostes Para alugar carros Tanto no setor oeste Como no setor leste Do terminal 2 Ali você vai seguindo a placa E vai em direção Ao hotel Aqui ó A plaquinha E está o outro hotel Que eu falei Como eu já Tenho um vídeo desse hotel Eu não vou meter Muitos detalhes dele não Apenas mostrei Que ele fica aqui No setor de desembarque Oeste Oeste O terminal 2 Ainda confundo Leste-Oeste Leste-Oeste E ainda tem um terceiro andar Que é mais Destinado a setor administrativo Burocrático Mas também tem um restaurante Vamos lá Como eu falei Tem Banco do Brasil Aqui é o terceiro andar Mais voltado Para coisas Administrativo Aqui tem um posto avançado De atendimento Aos imigrantes Aqui tem uns correios Aqui tem uma delegacia De polícia Civil Tem um subway E aqui tem um santandé Também temos um terceiro andar Aqui no meio Entre o setor leste e oeste Então a gente subou E ali tem um avião De atendimento Vamos dar uma filmada nele E aqui no terceiro andar Inclusive tem um caô Aqui Caso vocês queiram Fazer algum trabalho Tem aqui o caô Uma lotérica E outro lounge Também caô Bom Vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado E não se esqueça De se inscrever no nosso canal Tchau 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 Tchau